gente de opinião ponto com ponto BR o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos além dos vários focos de jornalismo gente de opinião também divulga o livre pensamento na visão dos melhores colunistas e colaboradores opinião TV energia e meio ambiente Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo que você precisa saber o que você não viu na TV aberta você vê no gente de opinião gente de opinião liberdade de expressão não podemos continuar nesse clima de terror aqui em ponto velho não podemos senhor secretário da segurança pública a população quer uma resposta e uma resposta rápida que não dá pra ficar esperando uma resposta aí que demora tanto tempo enquanto as pessoas estão sendo baleadas e até mortas não dá queremos uma resposta tá certo boatos de tiroteio deixam frequentadores do Porto Velho Shopping em pânico correria gente caindo cadeira quebrada mesa virada polícia na rua e muita gente desesperada tá gente foi o que aconteceu a Marina Espílio é quem traz os detalhes balança as imagens dos vídeos postados em redes sociais mostram o desespero e a correria de quem estava dentro e fora do shopping em Porto Velho neste sábado o pânico foi provocado por Zilo Coutinho de Oliveira de 29 anos que foi preso no local a princípio tinha sido formado um tiroteio na frente do shopping mas de fato a informação ela não procedia fomos ao local nos deparamos com um elemento detido por populares e tratava-se de um estelionatário onde o mesmo encontrava-se dentro da dependência de uma loja do shopping e a o pessoal do shopping lá os funcionários já tinham já conhecia o mesmo já por ter passado por lá umas outras vezes aplicando esse golpe então ele já tinha utilizado outros nomes diferentes lá com documentações falsas ele afirma não estar armado mas que apresentou falsa identidade para comprar em uma das lojas do shopping eu entrei lá na loja Milani né o documento do meu primo para comprar né aí parece que já estava na investigação lá e descobriu que eu estava metendo documento falso foi na hora que o gerente me chamou né e falou que eu estava sendo preso lá que ele chamou segurança do shopping e que não era para me correr aí foi na hora que eu me soltei da mão dele saí correndo dando fuga disparo lá na frente foi o guarda na hora que eu montei na moto para dar fuga lá o guarda me atirou lá a suposta troca de tiros não aconteceu segundo o superintendente do local policial a paisana que identificou o suspeito atirou para cima com o intuito de deter o rapaz foi que houve uma tentativa de roubo na frente do shopping na rio madeira ainda não não foi nas dependências do shopping e dois policiais sacaram a arma e eles e as pessoas em pânico que estavam nossos clientes entrando e saindo do shopping entraram no shopping de forma até porque sente no shopping maior segurança e isso gerou um pânico e aí muito estresse as pessoas ficaram apavoradas e preocupadas e aí o barulho da cadeira da praça de alimentação que cai dá uma sensação de que houve um tiro mas o que eu posso te garantir é que não houve nenhum tiro disparado dentro do do porto velho shopping não houve nenhum roubo nenhum acidente nenhum ferido nada que é pudesse assim é nos deixar tristes ou preocupados a não ser realmente esse tumulto bom pelo que eu sei foram duas situações e vamos deixar aqui tudo muito claro primeira situação um assalto que teria acontecido em via pública nas proximidades do shopping certo chegou a polícia os suspeitos em fuga a polícia atrás e pessoas em plano de concorrendo pro lado do shopping essa foi uma situação que chegou ao meu conhecimento segunda situação o camarada que foi aplicar um golpe em uma loja foi descoberto e aí saiu correndo e o seu segurança do shopping atrás aliás meu diretor coloca a imagem desse rapaz aí porque segundo a polícia ele é acostumado a praticar esse tipo de golpe não é a primeira vez tanto é que quando foi novamente a loja no shopping foi reconhecido se foi reconhecido é porque não foi a primeira vez que ele foi lá aplicar um golpe alguém já sabia e avisou agora o que que a gente precisa fazer a gente primeiro lugar o camarada da loja tá assustou ele olha você tá preso segurança vem aí tá esse rapaz segurança vem aí pra prender vocês não é pra fazer isso tá chama o segurança dá uma desculpa e rola ele quando o segurança chegar deixa que o segurança faz seu trabalho ia pegar ele ia sair tranquilo e atento muito nenhum tá primeiro segundo o pessoal da polícia que está paisana que seja policial civil policial muita gente por favor tá ao sacar uma arma em qualquer lugar identifique-se porque você tá paisana você saca uma arma ninguém sabe se você é polícia se é bandido pega o distintivo mostra lá polícia tá arma pra cima e vou o camarada já sabe que é polícia que se saca de uma arma e ninguém sabe quem se identifica ou não vai pensar que tudo é bandido e gera um tumulto desse tá gente então por favor alguém chegou aí pra aplicar um golpe enrola ele até chegar a polícia ou segurança pra prender sair de boa você é policial beleza tá agiu em no estrito cumprimento do TV beleza mas por favor se identifica pra evitar que tenha tumulto correria que alguém saia machucado ok mas parabéns ao pessoal que participou dessa ação e que não deixou por medo em ambas as ações as pessoas que estavam pra fazer o mal se deram mal tá órgãos ligados à segurança pública reúnem a imprensa para esclarecer atentados né a Sângela Oliveira traz mais detalhes pra gente balança aqui autoridades policiais se unem e criam estratégicas para fazerem a segurança da população polícias militar civil rodoviária federal corpo de bombeiros e a força nacional estão nas ruas para garantir a segurança dos cidadãos o reforço do policiamento já foi realizado para dar uma resposta imediata à situação teve policiais que foram acionados né nas suas horas de folga principalmente da companhia de operações especiais que já passaram a fazer o patrulhamento agora no período noturno nós temos um novo é aporte de efetivo e de meios de viatura de helicópteros que vão continuar realizando esse patrulhamento na parte da noite inclusive também com a crespo da força nacional de segurança pública a polícia civil está trabalhando nas investigações mas ainda não há certeza de onde estão resolvindo esses atentados a polícia civil é através da da delegacia de homicídio vai já surgiram diversas assim conotações de autoria por exemplo já já foi cogitado o PCC já foi cogitado policiais militares já foi cogitado policiais agentes penitenciários porque disso porque é recentemente na operação salve a polícia fez buscas e pegou metralhadora dinamite exatamente em cima de um caso que tinha saído uma lista de possíveis pessoas que tinha que estavam para morrer né e nessa lista teria agente penitenciário foi instaurado inquérito policial para apurar esse delito da morte do agente penitenciário recentemente no caso a dois dias atrás houve a morte de um policial que estava nessa lista então surgem como é autorias é informações boatos né de que poderia ter sido policiais militares que poderia ser agentes penitenciários e também poderia ser grupos ou facções então é por isso que eu falo que é são seis casos isolados são seis ocorrências que geraram 20 casos 20 vítimas né então não podemos afirmar que é uma facção um grupo ou uma classe de pessoas que está fazendo isso é a investigação nós vamos ter que ter essa cautela justamente para que não cometa injustiça a polícia militar reforçou o efetivo uma operação está sendo realizada nos bairros da capital com o apoio da força nacional além de duas aeronaves quando nós recebemos as primeiras informações dos atentados é com o reforço por semento sustentivo é a nossa atividade rotineira ela é mantida né policiamento sustentivo de rádio patrulha de trânsito as nossas operações da verdade forças táticas que nós estamos fazendo hoje durante o dia nós trouxemos policiais militares da administração de todas as nossas unidades e fomos para a área comercial é porque nós sabemos foi instalado uma sensação de insegurança realmente na sociedade e aí nós fomos para a rua então para devolver essa sensação agora à noite né após essa entrevista coletiva que estamos fazendo com vocês até para levar essa tranquilidade na sociedade aqui de porto velho nós estaremos empregando é um número dobrado de policiais militares nas ruas é em todos os locais em todos os setores aqui da cidade todo ano a polícia militar ao aproximar do natal do ano novo em decorrência da 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 própria circulação de dinheiro nas cidades a gente implementa um efetivo maior nas ruas é nós trazemos policiais expediente é apertamos escala de serviço também para que a sociedade se sinta mais segura fazemos as orientações devidas então nesse momento que nós estamos atravessando uma crise na verdade uma afronta né ao estado democrático de direito e nós temos que adotar as medidas no nosso caso polícia militar de presença nas ruas para devolver a segurança à sociedade enquanto a polícia civil e a polícia federal outra é a nossa inteligência trabalha na investigação para esclarecimento e prisão desses indivíduos e aproveitando a ocasião olha vamos trabalhar também da seguinte forma se já sabe que nessa época do ano os bandidos costumam atacar mais ainda em vez de colocar o serviço de inteligência para trabalhar depois que o caso acontece que tal colocar o serviço de inteligência para trabalhar tá para evitar que o caso aconteça hein que tal se a gente já sabe que todo ano é assim então bota o pessoal na rua que vai descobrir quem está tentando fazer alguma coisa a polícia vai pra cima e acaba com tudo a população não precisa passar por esse fechão pelo amor de deus tá de qualquer forma a polícia garante polícia na rua quem quer que seja que esteja praticando esse atentado tá todo mundo preparado para participar sim partir pra cima e colocar na cadeia é isso que tem que ser tá certo estamos aqui aguardando aguardando agora é claro que o cidadão tem que fazer a parte de uma coisa é certa de um amigo meu disse que andou dando um rolê na rua aí inclusive na em regiões perigosas da cidade onde bandidos costumavam se reunir pra fumar droga pra vender droga pra contar vantagem pra mostrar a arma não tinha ninguém ninguém todo mundo sumiu com medo levar bala todo mundo com medo tá quando a polícia tá na rua é assim bandido se toca então polícia na rua é isso que tem que ser gente de opinião ponto com ponto br o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos além dos vários focos de jornalismo gente de opinião também divulga o livre pensamento na visão dos melhores colunistas e colaboradores opinião tv energia e meio ambiente amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo que você precisa saber o que você não viu na tv aberta você vê no gente de opinião gente de opinião liberdade de expressão